Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela nasce pra praia, da praia, da casa, da casa, pro ar, no drop, alucinante, conta de tal, onde será que reina é o reino do mar? Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar A gata risca e droga, ainda louca e mimada, bendito seja o homem que possa conquistá-la Quem tem nada inaquecente, é quente, tem que ver de perto, ela é doce, salvá-la Embalada ela dança, uma criança na madrugada, suas maquiagens, suas fatuagens, são proteção, chamam atenção, que seu pai não pôde dá-la Olha dentro dos meus olhos, joga o cabelo, bota o óculos, fica ainda mais charmosa no caminho De volta pra casa, ela tem que ir pra praia, joga altinha, bebe água, tem uma vida agitada, mas a pele bem tratada Como pode ser tão gata? E ao mesmo tempo tão louco, homem que já teve sua companhia, jamais se satisfaz com o uso Ela troca de roupa mil vezes até desse dia melhor Já foi muito magoada, por isso, magoa sem dor Pra ter sua companhia, só sei ela simpatizar E sua carro tem sua casa, seu dinheiro pra pagar Tem uma frase que repete, segue que a paz flutuar Não importa onde estamos, nossa mente é nosso lar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Da nossa praia, da praia, pra caçar o catacular No drop, é alucinante, quando a gente tá onda eterna, que reinera no rino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar daqui pra qualquer lugar E ela escapa de cada furada E ela chega a hora que ela quer Tudo brilha onde ela passa E ela sai a hora que ela quer Um vaso de cristal com flores mortas Um drink watch, uma boate qualquer Sua vontade de controlar, ele fecha e abre portas E ela chega e sai a hora que ela quer O seu batom ou mata mais que uma pistola Inspirada em na caixa do capital Pistoleira de antigos carnavais e coisa e tal Todos os homens tão a fim de água Mas o final com 17 anos se fugiu de casa Mas já conhece e contava as canções Ela tem alma de pipa voada Manda assistente imaginária, coleciona corações Ela só quer viajar Ela só quer viajar Quem reinera no rino do mar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Ela só quer viajar Aqui pra qualquer lugar